Alô amigos, alô turmo, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no AVENEWS, no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. Agradecendo a você, a companhia, agradecendo a você por estar deixando a gente entrar na sua casa. E a gente vai ter um dia de muitas informações, de muitas notícias que já foram dissecadas durante a programação do canal Atenção Vascaínos. E a gente vai tentar dar um plus, dar um gás maior nesse AVENEWS. Peço a você que dê aquele like, dê aquela curtida, se quiser. Se não, pode dar o dislike, não tem problema nenhum. Pegue o link, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o AVENEWS está entrando no ar. Quer ser membro do canal Atenção Vascaínos? É muito simples. O Sérgio Quindy tem um recado pra você. O clube de membros do AVENEWS está de cara nova e com ainda mais benefícios. Você poderá continuar como membro no YouTube normalmente, para ter acesso ao chat privado e aos emojis. Mas agora poderá participar de forma independente dos grupos de Telegram e de WhatsApp. Para isso, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, ou então acessar o link que está na descrição. Você será redirecionado para uma página com todas as informações sobre os planos. E após escolher, receberá via e-mail um link de acesso para o grupo escolhido. Cara, tá todo mundo lá. Você tá esperando o quê? Vem participar da resenha com a gente. É o Atenção Vascaínos, sempre pensando em você. Esse AVENEWS é um oferecimento da 1XBET. A 1XBET que é parceira do canal Atenção Vascaínos já há muito tempo. Você tem no primeiro comentário fixado aqui no chat um link para você fazer seu cadastro, se habilitar a poder jogar. E estando habilitado, você vai brincar. São 3 mil reais de bônus para você se divertir. E você ainda tem a palavra promocional Vascaínos que vai dobrar na sua primeira aposta. Qualquer valor que você colocar. Colocou Vascaínos, dobra. E aí, se você ganhar, amigo, a 1XBET não tem erro. Ela paga bem, paga rápido, empresa séria que patrocina grandes clubes e também entidades esportivas pelo mundo. 1XBET, faça aqui a sua aposta. Parceira do canal Atenção Vascaínos. E o recado é do Arlen Lopes. Sim, o Arlen Lopes está agora, aqui no News, trazendo a sua dica, o seu palpite para a rodada. Fala aí, Arlen. Fala, meus amigos do canal Atenção Vascaínos. Beleza? Eu vim trazer um palpite para o jogo do Vascão amanhã, que vai fechar aí a rodada do Campeonato Brasileiro. Eu passei esse palpite para a galera hoje no Bom Dia Gigante. Você que não viu, então confere aqui comigo. Olha só. Amanhã, Palmeiras e Vasco, galera, over 4 cantos no primeiro tempo. A cotação é 1,55. Não é aquela cotação que me agrada muito, mas é uma linha que me agrada muito. Porque essa linha aí é uma linha de handicap asiático no mercado de escanteios. Então, galera, é uma linha asiática. Com 4 cantos, a gente não perde a aposta. Se ficar com 4 cantos, a aposta é devolvida. A gente só perde se ficar com 3 ou menos cantos. E se sair 5 ou mais, a gente ganha essa aposta aí. A cotação de 1,55 numa linha que eu considero tranquila de bater. Até porque o Palmeiras é um time que produz bastantes escanteios. A média do Palmeiras por jogo é de 11,50 cantos no jogo. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro, hein? Fui! Valeu, Arlen Lopes! Agora o recado é da Mais Ágil. A Mais Ágil que faz você antecipar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. É muito simples. Você tem aquele dinheiro parado e precisa, de repente, para fazer um investimento, pagar uma conta. É muito tranquilo. Entra em contato com a Mais Ágil. Está aqui, ó. E também na descrição você tem um link para você chegar direto no WhatsApp deles e bater aquele papo e saber como resgatar essa grana. A Mais Ágil faz isso com facilidade e expertise deles. Mais Ágil, parceira aqui do Avenigos. E o recado é do Slim Fever. Eu vou dar esse recado importante para você que está precisando emagrecer, perder peso, mas tem que ter saúde, né? Eu vou apresentar a vocês o Slim Fever, o primeiro emagrecedor efervescente do Brasil. Ele acaba com a retenção e elimina todo aquele inchaço, principalmente rosto, pescoço, braços, barriga. E também tira aquela fissura de doce que arrebenta quem faz uma dieta. Eu vou trazer um recado para você. Olha só o recado do Slim Fever. Conheça o Slim Fever, a nova sensação no mercado de emagrecimento. O Slim Fever é um emagrecedor efervescente e vendido em sachê. E basta dissolver o pó em um copo de água com 200 ml e pronto. Se funciona, se vale a pena, a resposta é sim. Ele age na camada mais profunda da gordura, inibindo o apetite e acelerando a perda da gordura. Em poucos minutos você sente a diferença. Ele diminui o inchaço quase instantaneamente, auxilia na saciedade para comidas e doces. E extermina a retenção de líquido. Perca até de 98% da gordura localizada na barriga. Quer experimentar? Então acesse o nosso site oficial www.slimfever.com e aproveite até 58% de desconto. Qualquer pessoa de qualquer idade pode tomar, é natural, não tem nenhum efeito colateral. Então não espere. Aqui no link da descrição, aqui embaixo você tem um link para você fazer a sua compra. 58% de desconto. São apenas 20 kits promocionais. Clique agora no link e faça o consumo do Slim Fever. E você sabe do projeto do LivePix? O projeto do LivePix dá a você a oportunidade de ajudar o canal Atenção Vascaínos na melhor cobertura do nosso clube. Está aí o QR Code na tela para você fazer a doação a partir de R$ 3,00. Faça a doação e concorra. Com a meta de R$ 10 mil até o dia 10 de julho a duas camisas. Oferecimento da Gigante da Colina de Nova Iguaçu e da Gigante da Colina de Guadalupe. A camisa 99 do Pablo Verrete, que a gente vai autografar. E também a camisa 10 Retro, linda do Bismarck, de manga comprida. É só você seguir o Instagram das duas lojas, arroba gigante Nova Iguaçu, arroba gigante Guadalupe. Ir na foto com as camisas, dar aquela curtida, faz aquele comentário e fazer a doação aqui no LivePix. A gente vai fazendo um sorteio para todo o Brasil. A camisa do Felipe Coutinho está indo semana que vem para Juiz de Fora. Então você pode fazer todo esse trâmite e vai participar para ganhar uma camisa oficial do Vasco da Gama e uma Retro do Bismarck. Uma do Verrete assinada pelo Pirata e uma do Bismarck assinada pelo próprio craque. Faça isso, ganhe um presente e ajude o canal Atenção Vascaínos. Mais um dia de muitas informações, de muitos detalhes, discussões sobre temas palpitantes. A gente já trouxe muito detalhe no Bom Dia Gigante, trouxemos também na live do meio-dia no Avemais e principalmente no Tabela às 5 da tarde. Começou um pouquinho depois com o Joel Silva e o Marco Vasconcelos. Mas só que no meio disso tudo tem um jogo, né? Tem um jogo. É situação de 7-7-7, é potencial construtivo, é investimento, é preocupação com pagamento de contas. E ao mesmo tempo o Vasco joga. Sim, é o primeiro jogo depois do maior vexame da história desse clube, a derrota por 6x1 para o Flamengo no domingo da semana passada no Maracanã. Um 6x1 que marca muito e há uma expectativa grande de como esse time vai se comportar depois dessa debacle, depois dessa tragédia que aconteceu. Desconfiança, descrença, receio por parte de muitos, mas tem gente que está otimista, acha que o time pode dar a volta por cima. São sentimentos variados que a gente respeita demais. O técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, que tem mudado muito a sua postura. Já não usa mais o boné, está com uma cara de poucos amigos. Fez 8 sessões de treino desde a derrota para o Flamengo com 2 dias de folga. É uma praxe do português. E ele perdeu dois jogadores titulares que vinham treinando até praticamente anteontem para poder jogar na quinta-feira amanhã contra o Palmeiras. O primeiro, o zagueiro chileno Gary Medell, que já está inclusive viajando para Buenos Aires. Jogador agora é do Boca Juniors. O Vasco da Gama fez o acordo, rescisão, chegaram a um bom termo e está tudo resolvido. O Vasco vai economizar uma boa grana, 3 milhões de reais, um pouco mais, em relação a salários. Colocando em cargos e luvas, vai bater 5 milhões e picos. É um belo dinheiro que o Vasco consegue economizar até o final do ano. E o Gary Medell, que teve uma boa passagem, principalmente no ano passado, sendo muito importante pela sua representatividade, pela sua força. Era o capitão do Vasco, mas o ciclo dele terminou. E o segundo é Dimitri Paeir. O Vasco informou hoje que o atleta sentiu dores na coxa direita durante uma sessão de treinos e precisou realizar uma ressonância magnética que evidenciou uma lesão na região, na coxa direita. E ele já iniciou o tratamento no DESP. Paeir está fora do jogo de amanhã, está completamente alijado. E com os dois, incluindo também Praxedes e Kehler, o Vasco da Gama divulgou uma lista de jogadores que foram para São Paulo, que é a lista daqueles que vão nos defender nesse confronto muito complicado, muito difícil. A lista é uma lista que tem algumas surpresas e tem também algumas boas novidades. Estão aí, Adson, Clayton, David Galdames, Hugo Moura, JP, Léo, Léo Jardim, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Lincoln, Maicon, Pablo, Paulo Henrique, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Rayan Rojas, Rossi, Serginho, Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Novidades? David está de volta. Era uma dúvida, porque o jogador a princípio por opção técnica de Álvaro Pacheco, confirmada pelo treinador e também pelo presidente do Vasco, Pedrinho, ficou de fora do jogo do Flamengo. Mas volta para esse jogo. Luiz Gustavo, zagueiro da base, jogador canhoto, nascido no Paraná, em Foz do Iguaçu, chegou ao Vasco em 2021, foi aprovado na observação do Departamento de Análise de Mercado, é um zagueiro alto, 1,88m, muito forte, faz gols, costuma fazer gols, é bom no jogo aéreo, é um zagueiro muito jovem, mas é uma esperança. E Lincoln, são os dois zagueiros da base, porque o Vasco perdeu o João Vítor expulso e Medel vendido. Lincoln é um jogador que tem contrato com o Vasco até 2025, chegou ao clube em 2016, ganhou destaque principalmente pela velocidade, ótimo posicionamento e espírito de liderança com versatilidade. E a outra novidade, a volta do Serginho, que só havia sido relacionado nesse campeonato brasileiro no jogo com o Bragantino em Bragança Paulista. Ó, tem tempo que o Serginho, o herói do jogo com o Bragantino, não vinha sendo relacionado, mas voltou à equipe principal, ao elenco, relacionado para uma partida. Ausências, além daquelas já citadas, João Vítor, suspenso também, Medel negociado e os lesionados. Só Matheus Carvalho, que é uma surpresa. Matheus Carvalho está fora do banco de reservas. Outro jogador que também está fora, mas não foi com Álvaro Pacheco para o jogo contra o Flamengo, mas vinha sendo relacionado pelo Rafael Paiva, é o meio-campo da base estrela. Aliás, a base do Vasco que tem muitos jogadores nessa relação, muito jogador que foi criado na base do Vasco está nessa relação. Se não, vejamos. A gente tem o JP, jogador da base, Luiz Gustavo, Lincoln, jogador da base, Pablo, goleiro da base, Felipe Gabriel, Rayan. Enfim, tem uma galera boa da base do Vasco já fazendo parte desse elenco do Álvaro Pacheco. Quanto a time, ninguém sabe, ninguém tem ideia. A tendência realmente é da manutenção do esquema com três zagueiros, porque vinha sendo treinado com a presença do Gary Medel. E aí, grandes chances de que Michael e Léo permaneçam. E o Rojas seja o escolhido com o Lincoln e Luiz Gustavo como opções no banco de reservas. O Vasco treinou hoje pela manhã, viajou e você está vendo aí imagens feitas pelo companheiro Marco Vasconcelos na chegada do Vasco a São Paulo, imagens exclusivas do canal Atenção Vascaínos. Você vai ver aí a presença de vários jogadores e também do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe. Felipe que vai estrear pelo Vasco como diretor técnico amanhã nesse jogo com o Palmeiras. É uma grande novidade, sem dúvida alguma. Já deve estar conversando muito com o Álvaro Pacheco, falando dessa questão da juventude, dos meninos, porque ele, por exemplo, foi um que surgiu ali por volta de 1995, 96, garoto da base. E acabou sendo aproveitado e foi, e deslanchou. Então, ele vai ser uma das grandes novidades junto com a delegação Cruz Maltina. Nós vamos até São Paulo. O repórter Marco Vasconcelos está desde ontem na capital paulista e vai trazer informações lá da concentração do Vasco, sobre o dia do Vasco, sobre aquilo que ele apurou e trouxe de informações também no Tabela para todos aqueles que estão ligados aqui no Avenius. Fala, Marquinho. Fala, Flávio. Boa noite e boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse Avenius. Falamos direto mais uma vez aqui de São Paulo, na capital paulista, desde ontem. Hoje mais cedo acompanhamos aqui mesmo, no hotel que serve de concentração para os jogadores do Vasco, para a chegada da delegação, que teve como novidades Filipe e Pedrinho, além de outras informações que a gente vai trazer ao longo desse Avenius. Bem, temperatura bem agradável aqui em São Paulo, assim como ontem a gente falava, lá no CT do Palmeiras, está caindo, na medida em que a noite vai chegando, 18, 19 graus, mais ou menos. A delegação do Vasco chegou em um clima de total tranquilidade, sem presença de torcedores, aqui no Estamplaza, Grand Estamplaza, hotel em que o Vasco está concentrado, que fica na zona sul da cidade de São Paulo, no bairro Cidade de Monções. Amanhã haverá ainda refeições, café da manhã, opcional, almoço, um lanche, depois a saída da delegação está marcada, Flávio, para as 7 da noite, aqui do hotel, para o Allianz Parque, palco do confronto com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Esse trajeto duraria, nesse horário, mais ou menos 50 minutos, mas deve cair para metade, até porque o Vasco terá a escolta da polícia. Hoje, jogadores já fizeram jantar, já jantaram, normalmente não haverá ceia, o Vasco treinou pela manhã no CT Moacir Barbosa e veio na parte da tarde aqui para a Capital Paulista. A gente segue acompanhando todos os passos, todos os movimentos do Vasco para esse duelo de amanhã com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Estamos aqui na concentração do Vasco, nesse plantão. Valeu, Flávio. Um abraço a todos aí do Avene News. Amanhã, 9h30 da noite, emoção pura. O nosso abre começa às 8h da noite, estarei no comando, acionando toda a nossa equipe. Em São Paulo, Marco Vasconcelos, no Allianz Parque, o comentarista Jean Faísca, também Joel Silva. E às 9h30 da noite, o Diego Monteiro vai trazer todas as emoções de Vasco e Palmeiras, que vai ser arbitrado por Ramon Abateabel. E quem fala de arbitragem aqui no canal Atenção Vascaínos é o grande ex-árbitro Cláudio Vinícius Cerdeira. Cerdeira, Ramon Abateabel, estamos bem entregues amanhã? Fala, Cerdeira! Atenção Vascaínos, o árbitro Ramon Abate foi designado para apitar Palmeiras e Vasco na quinta-feira no Allianz Parque. Um jogo difícil, um jogo duro, um jogo de alta tensão pela situação das duas equipes. O Ramon é um árbitro jovem, tem apenas 34 anos, ele tem 5 anos de CBF e tem um currículo assim muito bom, porque tanto que o ano passado ele já foi indicado para fazer parte do quadro internacional. Então ele está na FIFA desde o ano passado. E fez grandes jogos, apitou Libertadores, Copa do Brasil e será o árbitro brasileiro das Olimpíadas de Paris esse ano. Esse ano, em 2024, ele fez 5 jogos do brasileiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Corinthians e Fluminense, Vitória e São Paulo, Flamengo e Corinthians e Grêmio e Bragantino. E um jogo da Copa do Brasil, Amazonas e Flamengo. Para os torcedores que gostam de saber a estatística de quantos jogos do Vasco esse árbitro apitou, então ele apitou 5 jogos do Vasco no ano passado. Curitiba 1, Vasco 1. Bahia 1, Vasco 1. América Mineiro 0, Vasco 1. Cuiabá 0, Vasco 2. E Grêmio 1, Vasco 0. Então para aqueles supersticiosos que gostam de saber, o Vasco ganhou mais que ou perdeu com esse árbitro, foram 5 jogos, 2 vitórias do Vasco, 2 empates e apenas 1 derrota. O árbitro foi muito bem escalado. Está em ótima forma. Eu arrisco até em dizer que ele esse ano, até agora, a meu ver, ele é o melhor árbitro do campeonato brasileiro. Tem uma excelente condição física. Está muito bem tecnicamente, interpretando muito bem, corretamente, as grandes jogadas. E está sempre em grandes jogos. Então foi muito bem escalado pela comissão de arbitragem da CBF. Agora é torcer para que ele faça uma grande arbitragem, e principalmente que não tenha influência no marcador e principalmente no vencedor da partida. Ok? Vou ficar torcendo. Espero que ele faça um grande jogo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Vamos lá. Vamos esperar. Contando de assunto, vamos falar de Filipe Coutinho. porque hoje foi divulgado pelos companheiros da UOL, Bruno Andrade e André Hernan, colunista do UOL, a informação de que finalmente Filipe Coutinho está liberado do Aston Villa. Você está vendo fotos aí também? Filipe Coutinho postou hoje fotos treinando, fazendo atividade física. Mas deu muito pano para a manga essa informação. E eu vou trazer o Joel Silva, que trouxe detalhes no tabelo e vai trazer novamente informações sobre esse tema, porque parece que não é bem assim. Pelo menos o staff do Filipe Coutinho não confirmou essa rescisão. Conta essa história para nós aqui no Avene News. Fala, Joel! Alô, Flávio Dias. Um abraço para você e para toda a galera ligada neste Avene News. Hoje, quarta-feira, dia 12 de junho, é aniversário de Filipe Coutinho. Mas parece que o presente, quem ganhou, foi a torcida vascaína. Isso porque todos ficaram muito empolgados com a notícia que movimentou o dia de hoje, que foi a rescisão de contrato do Filipe Coutinho com o Aston Villa. No entanto, teve um balde de água fria nessa história, depois que a assessoria do jogador informou que a notícia não procedia. E no primeiro momento foi dada pelos amigos do portal UOL. Pois bem, eu conversei com uma fonte ligada ao associativo, que no primeiro momento disse estranho, não estou sabendo. E depois me disse o seguinte, parece que é verdade sim. Só que o que aconteceu foi um acordo entre Filipe Coutinho e Aston Villa, mas não teve ainda a assinatura de contrato. Pelo menos essas são as informações. E aí, temendo alguma dificuldade, algum problema, a assessoria do Filipe Coutinho se manifestou dizendo que ele ainda é atleta do Aston Villa, no qual tem contrato até junho de 2026, de acordo com a assessoria. Mas, apurando com muitas pessoas, inclusive até com companheiros que checaram também essa informação, a informação de fato é, existe já um acordo, depois de muitas negociações, vale lembrar que desde o mês passado, Filipe Coutinho, através dos seus empresários, negociavam uma rescisão amigável com Aston Villa, tendo em vista que o Aston Villa não quer contar com Filipe Coutinho, até pensava em vender o atleta. No entanto, precisa da anuência do jogador que não está disposto a se aventurar no mercado árabe, como fez na última temporada no Catar. Então, com isso, se discutir uma rescisão contratual, como você mesmo trouxe aqui no News diversas vezes, Coutinho ganha um salário milionário, cerca de 3 milhões de reais, e com o contrato até junho de 2026, tem uma grande quantia, ou teria uma grande quantia a receber. O que se fazia é uma queda de braço. Coutinho abrindo mão de alguma coisa, o Aston Villa querendo que ele abrisse um pouco mais para se chegar a essa rescisão amigável, e, ao que tudo indica de fato, houve esse acordo e as partes estão alinhadas para a rescisão. Isso, de certa forma, pegou até o associativo desprevenido, o Pedrinho e seus pares, o próprio departamento de futebol da SAF, até porque, Pedrinho, numa entrevista antes do clássico com o Flamengo, havia informado que se o Coutinho viesse, o mais provável que seria por empréstimo, devido à rescisão estar em dificuldade para sair. Só que, de fato, entraram em acordo pela rescisão, mas ainda não está assinado. E, se não está assinado, não está oficializado. Então, o Coutinho, oficializando, assim, a sua rescisão com o Aston Villa, terá caminho livre e caminho aberto para fechar com o Vasco da Gama. Lembrando que ele tem aí certas exigências, principalmente de um time competitivo, e se fala muito sobre Souza e Alex Teixeira. Vale lembrar que o Pedrinho foi questionado sobre isso, desconversou, não negou e disse que as exigências do Coutinho deixa entre eles. Pois bem, Souza ainda tem contrato, Alex Teixeira está livre no mercado. Vamos esperar os próximos capítulos, quando oficializar, de fato, essa rescisão com Aston Villa, o próximo passo será dado. O certo é que a informação que a gente trouxe aqui no canal Atenção Vascaínos, desde maio, é de que Felipe Coutinho, nesse momento, curte o aniversário, evidentemente, que é hoje, mas curte as férias, mata a saudade dos familiares e pensa, de fato, em voltar a jogar futebol a partir da segunda quinzena de junho, que era por aí que a rescisão estaria assinada. Então, a partir da segunda quinzena de junho, que já praticamente estamos nela a partir da semana que vem, ele começaria a treinar firme, treinar forte, não que ele não esteja fazendo isso. Ele vem mantendo a forma física, mas ele iria potencializar esses treinamentos para fechar com o Vasco e, a partir do dia 10 de julho, estar apto a entrar em campo. Valeu, Flávio. Um abraço, meu amigo. Tamo junto e até a próxima. É isso. Eu falei com o Bruno Andrade, que me afirmou, companheiro que trabalha em Portugal há muito tempo, e disse, Flávio, essa é a informação que eu tenho, de que houve realmente a rescisão. Eu conversei com um dos empresários, Cacau Barbosa, do jogador, que me disse, não tem nada, não é verdade essa informação. Felipe Coutinho, ele não tem nada definido ainda, ele tem a vontade, mas ainda não tem nada definido. Eu sinto claramente que há um silêncio muito grande em relação a esse assunto, para que não mele, mas que a coisa vai andar, vai andar. Agora, vamos esperar, né? A gente não está aqui para ficar especulando, dando o tiroteio, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. A gente volta no segundo bloco, com mais informações do Vasco, tem assunto 777, tem uma visita importante ao Rio de Janeiro, que recebeu uma cantada hoje. E também, a gente vai saber, será que a presidente do Palmeiras confirma que a Crefisa pode ser o Naming Rights de São Januário? Será que pode ter investimento no Vasco? A gente vai trazer essas e outras informações, já já, na sequência do News. A Cordilheira dos Andes atrai amantes do vinho do mundo todo. A Argentina abriga 1.300 vinícolas e só na região de Mendoza estão 900. A capital do Malbec tem esse título pela qualidade das uvas. A pureza da água de degelo, aliada ao clima perfeito para o plantio, é o segredo para a produção de vinhos tão saborosos. Em cinco noites, é possível desfrutar as melhores degustações com almoço harmonizado e passeios noturnos. O Dicas de Mendoza tem consultores especializados que vão desenvolver um roteiro personalizado para o seu estilo. Acesse o QR Code e venha brindar em Mendoza. Acesse o QR Code e venha brindar em Mendoza. Você precisa fazer um exame? Então você tem que conhecer a Exame Já, uma plataforma para agendamento de exames e procedimentos médicos segura e descomplicada. Aqui você encontra as melhores clínicas com os melhores preços, facilidade de pagamento e variedade de exames. Tudo em um só lugar. Na Exame Já, agendar seu exame é fácil e rápido. Acesse nosso site www.exameja.com.br Siga nossas redes sociais, arroba Exame Já e agende seu exame hoje mesmo. Exame Já, as melhores clínicas prontas para te atender. Você viu aí, né? O recado da Exame Já. Você que está precisando de exame médico, procure o endereço. Exameja.com.br O QR Code está na tela para você procurar a melhor clínica para marcar o seu exame. A Exame Já cuida absolutamente de tudo para você. Está aí, ó. Facebook, Instagram, para você fazer a marcação do seu exame sem nenhum erro. Procure a melhor clínica e use dos serviços da Exame Já. É importante. Você procurando a Exame Já, avise que você veio através do canal Atenção Vascaínos. É uma maneira da gente entender também o retorno que a gente pode estar dando para os nossos parceiros comerciais. E o recado agora é do Azeite Beirão da Serra. Azeite é tudo igual? Claro que não, né? Você conhece o Azeite Beirão da Serra? Não conhece? Ele vai dar mais sabor na sua mesa e a sua vida. Experimente essa maravilha. Há mais de 20 anos, o Azeite Beirão da Serra compõe momentos maravilhosos, inesquecíveis, marcantes na vida de muitas famílias. O Azeite é um produto que une os familiares. Se você ainda não o conhece, é muito simples. Sugerimos procurá-lo em um mercado ou supermercado do Rio de Janeiro ou então através do telefone que está aí na tela. Do WhatsApp, você procura e ainda tem 10% de desconto com o cupom Atenção Vascaínos. Você não vai se arrepender porque o Azeite Beirão da Serra é maravilhoso. Azeite Beirão da Serra, não perca. O vídeo divulgado hoje pela manhã pelo jornalista Tiago Leifert mais cedo, levantando informações sobre um processo de falta de liquidez da 777 em setembro de 2022, quando havia mais dívidas, mais dificuldades do que receitas, causou um enorme reboliço no dia do Vascaíno. Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico do Vasco, você que curtiu tabela hoje, você viu toda a declaração dada pelo Carregal? Vai lá, tabela hoje estava bastante completo. Declarou ao UOL que tinha uma preocupação porque a informação era sigilosa. Mas esse documento foi divulgado, perdeu-se a cláusula de confidencialidade. E esse documento vazado é um documento muito importante, inclusive, na disputa da arbitragem, em que o CRVG vai entrar em disputa com a 777 pelo rompimento. E nesse caso, mais do que no rompimento, é tirar o direito da 777 por conta de má-fé, por omitir informações dos 31%. É uma questão de anular essa sociedade. Não é uma questão de retirá-los, não é uma questão de trocá-los, é de anular o acordo em função da supressão de importantes informações. É uma situação que vai ser levada, que vai ser buscada. Membros da antiga gestão, fiz questão de procurá-los para entender, até porque foram citados, porque houve realmente, por conta até do Carregal, uma dúvida, porque se em setembro de 2022 a situação era essa, como é que isso passa? Havia uma auditoria da KPMG, uma das grandes do mercado, deixou-se passar isso? Pois bem, as pessoas com as quais eu falei me responderam que já tinham tido acesso ao vídeo e que haveria uma manifestação, sim. A gente está aqui aberto para entender, porque é um processo muito sério. Será que realmente a 777 omitiu? Mas como é que é a questão da operação no início de trabalho? E também, depois eles foram aprovados em outros clubes. Será que era um problema só no caso do Vasco? Enfim, tem muita coisa para ser respondida. Bom, a gente acaba de receber uma nota do ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, e vou lê-la inteiramente, como posicionamento da antiga gestão que foi mencionada. Diz o presidente antigo do Vasco, da última gestão, Jorge Salgado. Com relação às informações divulgadas hoje pelo apresentador Tiago Leif, acho importante prestar os seguintes esclarecimentos. Número 1, os dados da 777 foram analisados pela KPMG, líder mundial em auditoria e consultoria, e pela Croll, também de renome internacional. Além disso, as informações também foram analisadas pelo Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama e pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo. A conclusão foi pela conformidade da situação financeira da 777 à época, como está explicitado formalmente nos pareceres. Ponto 2, avaliações financeiras não podem ser feitas de forma superficial e exigem expertise. Ativos menores que passivos representam patrimônio líquido negativo, o que está longe de significar falência ou insolvência. Botafogo e Bahia, por exemplo, têm hoje patrimônio líquido negativo. Importante também ressaltar que o Grupo 777 estava em forte expansão no ano de 2022. Número 3, a situação financeira da 777 à época da compra das ações da Vasco Safi foi também avaliada de forma positiva pelo Standard Liege, março de 2022, Red Star, abril de 2022, o Melbourne Victory, outubro de 2022 e pelo Hertha Berlin, março de 2023. Essas transações foram aprovadas em jurisdições de países da OCDE, com regramentos mais rigorosos que os do Brasil. Ponto 4, além disso, no segundo semestre de 2023, a 777 fechou acordo para a compra do Everton na Inglaterra. Somente nessa transação foram aportados pela 777 mais de R$ 1 bilhão, sendo que cerca de R$ 250 milhões foram transferidos no corrente ano. A Premier League não vetou a transação em momento algum. Ponto 5, as alegações que a 777 não tinha capacidade financeira para comprar as ações da Vasco Safi no primeiro semestre de 2022 são desmentidas de forma contundente pelos fatos, dentre os quais os R$ 310 milhões já aportados na Safi. Tratam-se de acusações desrespeitosas com todos que participaram do processo de avaliação da venda, incluindo profissionais gabaritados que servem ao Clube de Regatas Vasco da Gama na atual gestão. Ponto 6, se a preocupação era com os aportes necessários para o financiamento do Vasco Safi, Então a questão premente, que deveria ser o foco de todos, é de que forma agora a Safi vai obter recursos para pagar obrigações correntes e compromissos importantes, como por exemplo o RCE e a transação tributária. É lamentável que no momento em que o Vasco precisa de paz e união para enfrentar os gigantescos desafios que tem pela frente, estejamos perdendo tempo e foco com opiniões rasas e acusações infundadas, falou o presidente antigo do Vasco, Jorge Salgado. Está sendo organizada uma sindicância, provavelmente amanhã ou sexta-feira serão divulgados os nomes daqueles que vão compor essa comissão para fazer uma apuração mais detalhada, mais firme, desse acordo feito com a 777. Agora, paralelo a essa situação, existe um problema que é o que vai ser o futuro do Vasco a partir de agora. Porque parece claro que não há acordo, há uma dificuldade muito grande, essa pergunta foi feita ontem ao presidente Pedrinho por conta da audiência pública em São Januário e ele foi muito lacônico, que não é uma questão de acordo. E parece claro, o CRVG quer tirar a 777, não pagar um níquel, não deixar nada com eles, não ter ressarcimento, como eles estão pedindo, cerca de 600 milhões de reais, porque isso é claro, dificulta demais até a vinda de um novo investidor. E quando se fala em novo investidor, logo se pensa na questão envolvendo a Crefisa. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, participou ontem de uma reunião do Conselho Deliberativo do Clube de São Paulo, adversário do Vasco amanhã. E Leila Pereira, ela é esposa de La Máquia, que é o presidente da Crefisa, um dos patrocinadores do Palmeiras, que a princípio poderia ser o investidor da SAF. Depois poderia ceder o nome de Naming Rights ao estádio, ao futuro estádio do Vasco, ao novo estádio de São Januário. Pois bem, a gente vai trazer um trecho de uma live feita pelo canal Fred Júnior, que cobre o Palmeiras, os bastidores do Palmeiras, em que ele vai trazer informações importantes sobre o discurso feito ontem pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ela deixa bastante claro que não há rigorosamente nada. Falou isso para mais de 200 conselheiros do Palmeiras. Vamos então a esse depoimento, que me parece ser contundente, e preocupante, de Leila Pereira aos conselheiros do Palmeiras, no canal Fred Júnior. Bota no ar. Foi um grande destaque em relação à reunião, um grande destaque, que ela já tinha feito isso no Conselho de Orientação e Fiscalização, mas é um grupo de 15 conselheiros, então é um grupo menor, fica mais reduzido. Ontem foi uma reunião para o Conselho, me disseram que tinha mais de 200 conselheiros ontem presentes, um número expressivo, para essa última reunião, antes do filtro do Conselho. E aí sim, ela reafirmou e disse, de uma forma mais veemente, na reunião, sobre o assunto Vassos da Gama, compra da SAF e Vassos da Gama, compra do Neme Rice em São Januário. E ela atestou, garantiu, afirmou, que nunca teve essa história de compra de SAF do Vassos da Gama. Nunca. Que ela não faria isso, que pela legislação não pode ter dois clubes, que ela não faria dessa forma, que não é verdade, que a empresa não faria isso, a Crefisa ficaria só no Palmeiras. Falou, falou e garantiu que isso não era verdade, que foi mentira o que saiu na imprensa, não correspondia à verdade. E ela falando, né, depois ela ressaltou que ela estava falando não como alguém da Crefisa, mas sim como alguém, já que ela está licenciada da Crefisa, segundo ela, mas sim como alguém que é casada com José Roberto Lamacchia, que ele sim, uma empresa de mais de 60 anos, que ele sim tem uma ótima relação com o Pedrinho, ele sim tem proximidade com o Pedrinho, mas que não tem nada. Ela garante que não tem nada de SAF do Vassos da Gama, que isso não existe, não ia acontecer. E também, em relação ao Neymi Rights, nesse momento colocou uma ducha de água fria, no sentido que não vai ter Neymi Rights em São Januário, com a Crefisa patrocinando o Palmeiras. Deixando a cabeça do Palmeiras se deixar, que essa é uma das informações que isso pode acontecer no ano que vem, aí é outro papo, outra história. Apesar que José Roberto Lamacchia é presidente da Crefisa, mas é conselheiro do Palmeiras, né? E a Leila Pereira vai seguir presidente, ela sempre afirma que não está no comando da Crefisa, que é o seu marido, mas tem essa ligação. Então, ela reafirmou que não tem nada disso de SAF, de compra da SAF do Vassos da Gama, não tem nada disso, isso não existiu. Garantiu que não vai ter Neymi Rights da Crefisa, por ela não vai ter, ela já falou que não vai ter o Neymi Rights da Crefisa, nem em São Januário, que o marido sim tem uma boa relação com o Pedrinho, que conversa com o Pedrinho, mas que não vai fazer isso. Não vai ter aí, então, um aporte da Crefisa, nem em SAF, nem em Neymi Rights de São Januário. Então, ela reafirmando para todo o conselho, né? É claro, vai ter a ata da reunião, já já o Globo.com vai colocar, o Globo.com é o canal oficial da gestão atual, né? E está tudo certo. Já já vai sair tudo, então eu já estou trazendo para vocês o que foi falado, então, lá, testando, garantindo, não tem nada de história de Vassos da Gama, de nenhum apoio financeiro, nem de SAF e nem de Neymi Rights. Vamos aguardar, né? O tempo, claro, vai dizer se está tudo, se vai tudo se confirmando, mas é a segunda vez que ela fala isso publicamente para os conselheiros, né? Isso foi em reuniões, né? No COF, que também existe uma ata, e também no Conselho Deliberativo do Palmeiras. Um CFO já está na bica para ser contratado. Muitos contatos sendo feitos, já era uma ideia realmente, e como eu dei ontem a informação, o chefe financeiro, a princípio, será contratado primeiro do que o CEO, por conta da operação financeira, o Pedrinho ratificou isso ontem na entrevista, informação que a gente deu na semana passada, e demos de novo essa semana, da operação financeira que está sendo organizada pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, hoje como comandante da SAF Cruz Maltina, para se ter uma saúde financeira. Então, um CFO é questão de urgência, porque Cátia dos Santos e Lúcio Barbosa, o antigo e a antiga CFO, porque os dois trabalharam no mesmo departamento, eles estavam cuidando dessa operação. Saíram, e essa operação precisa urgentemente ser aprovada. Então, um novo membro para esse cargo deve ser contratado em breve. A expectativa realmente é muito grande, porque atrelado a isso, está também a questão do estádio de São Januário. Eu fiquei apurando até antes de gravar esse vídeo, porque há uma expectativa grande do último ato dessa luta, que é o potencial construtivo aprovado para o novo estádio de São Januário. Pode ser anunciado a qualquer momento? Seria para amanhã. Havia uma intenção de Renato Brito, que é vice-presidente-geral do Vasco, com Carlos Caiado, o presidente da Câmara dos Vereadores, de colocar a pauta amanhã. Mas existem muitas emendas que precisam ser resolvidas para que aí sim possa se colocar em pauta. A tendência, estamos trazendo essa informação aqui, a tendência é de que na próxima terça-feira, terça-feira, dia 18, aconteça o dia D, o dia decisivo para a aprovação do potencial construtivo, e aí basta só a sanção do prefeito, mais a favor impossível, mas terça-feira que vem. E esse processo é muito linkado ao outro processo do Name Rights, da busca de um parceiro. A Leila disse, não, você ouviu, a Leila desmentiu, mas também há uma possibilidade que a Crefisa até saia do Palmeiras. O Palmeiras tem apenas um patrocinador, que não seria a Crefisa. Como disse o Fred, a questão da Leila, ali ela discursando, é muito mais como esposa do presidente da Crefisa, e não como presidente do Palmeiras. Ela desmente de apoio, de injeção de dinheiro na SAF do Vasco, mas deixa claro que a Crefisa, como um patrocinador, como um grande sponsor, pode sim ter interesse na questão do Name Rights, mas a princípio, ela nega peritoriamente qualquer informação a respeito disso. Mas, aprovando o potencial construtivo na terça-feira que vem, é urgente. E isso deve ser tocado a caixa, para que o Vasco tenha já um parceiro, para poder usufruir do nome do novo estádio Cruz Maltino, que vai ter a aprovação do potencial construtivo. São fatos muito interligados. E olha, nesse bolo, tem tanta gente preocupada, tanta gente ajudando, que num evento que aconteceu no Rio de Janeiro hoje, organizado pelo Fundo de Investimento Público, ligado ao governo da Arábia Saudita, estava presente o gestor, Yassir Al-Humayan, além do prefeito Eduardo Paes, do governador Cláudio Castro e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eduardo Paes não se conteve e no meio do papo disse, se alguém quiser investir no Vasco, eu e o presidente Lula, vamos agradecer muito, disse Eduardo Paes. A situação lá é muito crítica nesse momento. Arrancando sorrisos e principalmente do Saudita, que sorriu e afirmou estar no melhor lugar para estar discutindo futebol. Porque Yassir é governador do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita desde 2015. Em reportagem do Valor Econômico, a manchete informa, é um homem que comanda ativos de 650 bilhões de dólares. Ele veio ao Brasil para outros investimentos, mas deixou claro, o fundo tem interesse em investir em áreas como mineração, tecnologia e também no futebol. é uma situação que interessa muito, mas ele afirmou claramente que o futebol é uma das coisas que estamos interessados em recompor. E é a questão de entretenimento e dar ao público, através do esporte, interesse no futebol e melhorias de vida. Ele, que é presidente do Newcastle da Inglaterra, o fundo árabe dele, comprou o Newcastle da Inglaterra. Ficou aquele ar. Mas, um homem que comanda um fundo tão importante desde 2015 e que vem aqui com interesse em investir em outras áreas, mas também no futebol. Bom, Eduardo Paes, que Deus o abençoe. Que seu papo e de outros políticos vascaínos que estavam lá possa dar uma amolecida no coração do milionário Yassir Al-Humayá. Para a gente encerrar o News dessa quarta-feira, dia 12 de junho, o Vasco tomou uma multa de 20 mil reais por objetos jogados no jogo Vasco e Criciúma. Tomou uma multa, foi essa punição do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E eu estou costurando aqui um papo com o André Gílio, que é CEO da capa, para que a gente tenha uma ideia, uma posição da capa para essa semana ainda, provavelmente, de como a capa está se posicionando nessa briga de mercado. A capa hoje é a fornecedora de material, informa-se que paga 600 mil reais por ano e já tem a informação de que isso vai ser desmentido, que não é isso, não é essa mixaria que a capa paga. Isso veio de algum momento, algum empréstimo, algum adiantamento, porque é bom lembrar que a capa está desde a pandemia com o Vasco, mas paga muito mais do que isso. Então, eu falei para o André Gílio, estou aberto para a gente conversar e esclarecer ao torcedor do Vasco da Gama. Então, a gente está nessa expectativa, porque o presidente Pedrinho afirmou ontem que terça-feira vai ter o contato com a Puma, mas a capa está interessada em fazer uma proposta e ser melhor do que as demais. sempre com a intenção de dar ao Vasco a melhor vestimenta, o melhor enxoval, dar liberdade de criação com camisas e com artefatos que sejam bonitos e condizentes com a história do Vasco e não aquela coisa pasteurizada que as muitas empresas fazem, às vezes, de manter um limite, mas sabe que grana é o mais importante. Então, de qualquer forma, fiz o convite e a gente está na expectativa que o André Gílio possa nos atender. E para encerrar, quero mandar dois abraços especiais. Um ao Filipe Coutinho, que faz aniversário hoje, 32 anos de idade. Você está vendo aí uma postagem da prima do Filipe Coutinho. E ela coloca lá, você sabe o presente que eu quero, que você tenha muito sucesso na sua carreira, nessa temporada, você sabe aonde. Enfim, já pedindo ao Filipe Coutinho que acerte com o Vasco da Gama. Saúde e paz ao Filipe Coutinho. E um beijo todo especial a um sujeito que eu tenho uma admiração, um amor profundo e uma gratidão eternas, porque ele me ajudou muito na minha vida profissional, sempre com muito respeito, sempre com muita disciplina. Talvez tenha herdado dele, além, é claro, do meu querido e amado pai, esse conceito de disciplina, de seriedade, o querido Antônio Lopes, completando hoje 83 anos de idade. Uma vida de serviços prestados a grandes clubes do Brasil e especificamente ao Vasco, e falo isso aqui sem medo de errar, o maior treinador da história desse clube, campeoníssimo brasileiro, Libertadores, Rio-São Paulo, enfim, treinador extraordinário, claro, com derrotas também, mas com coragem, com tenacidade, com força, com muita visão. Ele que botou Romário com a camisa 11 pela esquerda, trazendo o Roberto um pouquinho mais para trás, craque jogava com ele, que conseguiu botar Juninho Pernambucano, Ramon, Pedrinho, todos juntos, conseguiu dar a Giovani destaque no Vasco, enfim, treinador extraordinário, espetacular, e que merece todo o nosso carinho, todo o nosso apreço. Um grande beijo. A querida Elza Lopes, sua esposa, que está passando um momento de convalescência aí, e também ao querido Júnior Lopes, meu irmão, meu parceiro, meu amigo, grande treinador. Júnior, um beijo para você. Professor Antônio Lopes, eu lhe amo. Saiba que o senhor sempre foi muito, mas muito, e sempre será muito importante na minha vida, enquanto saúde tiver, e tiver um microfone, vou defendê-lo muito, pode ter certeza disso. Amanhã a gente tem o Acorda Vascaínos, amanhã a gente tem o Bom Dia Gigante, amanhã a gente tem a live do meio-dia, mas amanhã, às oito da noite, coração apertado, né? Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco, às oito da noite, eu vou fazer o abre, para a gente esquentar para as nove e meia da noite, o Diego Monteiro, chama o DM, ao lado do Joel Silva e do Marco Vasconcelos, direto do Allianz Parque, estarão contando a história desse grande clássico do futebol brasileiro, que hoje tem um abismo entre eles, né? Mas, é o Vasco, que sempre nos dá boas surpresas também, por que não? Depois de uma goleada terrível para o Flamengo, é a chance da gente se recuperar. Será? Amanhã, a gente vai contar mais essa história aqui no canal Atenção Vascaínos. Dê seu like, curta esse vídeo, compartilhe pelos seus grupos, é sempre um prazer ter você aqui. Grande abraço, feliz dia dos namorados, as namoradas e namorados, um grande abraço, ame, o amor é a maior arma que o ser humano tem. Grande abraço, tchau. O matamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!